Tio, você é a Fera da Marreta? Eu sou a Fera da Marreta! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui junto com o meu tio! O Eva! E hoje nós vamos jogar Fera da Marreta! Luluca, você sabe quem eu sou? Quem você é? Eu sou a Fera da Marreta! Fera da Marreta! E vou pegá-la! Você vai me pegar? Vou! Não me pegue! Estou indo atrás e eu já sei que tem um computer hackeado ali! Não, não tem nada não, tio! Não tem nada! Pense em mim! Essa tela é muito avermelhada! Ela é escura, né, tio? É difícil de achar! Ai, meu Deus! Gente, meu tio pegou uma família, Guilherme! Eu estou ficando expert! É que expert ele! Estou ficando expert! Meu tio, ele editou um vídeo de Fera da Marreta e a gente já jogou também uma Fera da Marreta! Ela acha que ela vai sobreviver e eu já estou dando várias marretadas! Ai, gente, meu Deus! Eu fiquei olhando na tela dele, hein? Uhul! Ai, meu tio está pegando a miglinha lá enquanto eu estou aqui! E aí, como é que eu faço aqui para pegar ela? Para levar para o lugar? Você tem que bater! De novo! Eu bati nela! Olha lá! Ai, meu Deus! Eu estou errando hack tudo aqui, gente! Ela vai fugir de novo! Pode nela, tio! Mas eu estou parado! Tu é tio do céu! Meu Deus do céu! Eu acho que é o controller! É o controller! Oi, menininha! Não pode não, miglinha! Não pode, menininha! Chegou uma miglis para me ajudar a hackear aqui o computador, tio! Ô, tio, eu sinto lhe informar, mas... Faltam só... Peraí, peguei um, menininho! Faltam três computadores? O que significa? Mas eu não consigo jogar a cordinha! Como é que eu faço para jogar a cordinha? Você tem que bater, tio! Eu bati, ó! Assim, ó! Tchau! Aí, vai! Agora vai! Aí já está com a cordinha! Ah, já está com a cordinha! Já está! Aí, gente! O meu tio está lá tentando ser a fera da marreta! Meu Deus! Enquanto ele está com dificuldades para pegar a miglinha... Pessoal, a gente gravou vídeo no canal do meu tio também! E se vocês quiserem dar uma passadinha por lá, vai estar aqui em cima nos cards para vocês darem uma conferida, né, tio? Isso mesmo! E eu estou indo atrás de mais um... Eu não consegui pegar aquela miglinha... Ai, meu Deus, gente! Eu não consegui! Não conseguiu? Não consegui! Eu não consegui fazer a... Tio, do céu! Pegar a cordinha! Tadinho, gente! Ele está com dificuldades! Vou pegar ela de novo, ó! Ó, ó, ó! Coitada! A miglinha deve estar... Aê! Como é que você não percebeu a miglinha? Agora sim! Ué, mas a miglinha sumiu! Olha aí, ó! A miglinha sumiu? Ah, está aqui, ó! Oi! Oi, miglis! Ó, miglinha sumiu a corda na minha cara! Que absurdo! Poxa, eu não consigo pegar! Olha lá, ó! Ó, tio! Tio, deixa eu te ajudar! Ó, chega perto, assim, ó! Tchau! Aí, agora vai! Já dá uma corda! Mas ela não veio... Ah, ela veio, mas... Ó! Mas é que ela vai assim, meio fugada, tio! Mas ela vai, entendeu? Ai, meu Deus, ela fugiu! Eu não acredito! Ela fugiu pela terceira vez, Luca! Tadinho! Tio, aí você tem que procurar uma cama! Eu estou, tipo, num labirinto, Luluca! É? Esse mapa é muito confuso! Não dá pra entender nada do que está acontecendo nele aqui! É, bem... Vamos ver se eu pego mais alguém! Você não vai me pegar nunca! Eu estou atrás de você, Luluca! Eu estou atrás de você! Não, tio! Você nunca vai me pegar! Nunca! Já! Olha, eu estou todo atrapalhado, embora eu seja a pera da marreta! Ai, meu Deus, oi, tio! Oi! Vem cá, gente, a Tioquinha! Não, 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 não! Ai! Gente, meu tio está ali, meu tio está ali! Ai, meu Deus, que medo! Ela está fugindo de mim! Eu? Eu estou fugindo dele, né, gente! Gente, meu tio pegou uma miglis! Eu peguei uma miglis! Não acredito! E vou levar essa miglis para o lugarzinho! Não, tio! Não levo! Vamos lá, miglis! Vamos salvar a miglis! Meu Deus, tio, você já prendeu ela? É X quando você chegar perto! Ai, X! Mas é que você não pegou a cordinha! Aí, agora vai! X! A gente tem que ajudar ele, né? Pronto! Aê, agora vamos lá! Café é a primeira! Vem cá! Não! Não! Tio do céu! Não, tio, você não vai me prender! A outra miglinha vai me salvar a outra miglis que vão me salvar, tio! Isso é uma promessa! Tio, você não quer me pegar! Sabe por quê? Que eu vou levantar e vou sair correndo de você! Aê, eu peguei de novo! Não! Eu vou só esperar, ó! Ó, ó lá! Fera da malvita! Você fechou a porta na minha cara! Isso não pode! Eu sou mais velho! Peguei uma miglinha! Não, tio! Não acredite! Peguei uma miglinha! Deixa eu estar pegando um monte de miglis! Não pode, tio! Não pode isso, tio! Não pode! Não pode pegar as miglis! Meu Deus! A porta está fechada! A porta está fechada, você tem que abrir! Abrir! Tio, falta um computador! Um computador! Falta um computador! O que significa aqui? O que significa aqui? Se a gente hackear esse computador aqui falta... Ah! C! Nós iremos abrir a porta! Eu não sei quantas vezes eu já peguei essa miglinha aqui! Vem cá, vem! Oi! Olha! Quase que eu pego você! Não! O tio não vai me pegar! Peguei um aqui! Não! Você não vai colocar... E vou levar... Para! Ah! Ah! Não! 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 Tio! 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 Ai, fechou na minha cara! Não pode isso! Ah, tio! Fechando a porta na sua cara, né? Para ver se você... Abrir uma porta, tio! Não! Eu vou só esperar os miglinhos, a hora que chegar perto da porta eu... Então você vai atrás da porta? Perra do barreto! Nossa! Perra do barreto! Tio, estão abrindo a porta. Você pegou migris? Tio, eu queria fugir, mas eu não vou fugir, porque eu vou ajudar as migris, né gente? Eu não posso fugir. Tem um monte de... Essa tela é muito escura. É gente, ela é bem escura e ela também é bem grande. Ela é bem grande. Eu sou bem cego também. É tio? Nossa. Meu Deus. A miglinha vai fugir de mim. Meu Deus, meu Deus. Eu vou abrir outra porta lá para a miglinha fugir, porque eu não quero abandonar as miglis, sabe gente? Eu não quero deixar aqui, porque se as miglinhas forem pegas... Ela fugiu de novo. Meu Deus do céu. Vamos, miglis. Vai. Vai, vai. Foge, miglis. Gente, a miglinha não foge. Eu quero que a miglinha não foge. Eu peguei ela umas 10 vezes. Ela escapou? Não escapou. Ai, meu Deus, gente. Meu Deus, meu Deus. Miglinha, foge, por favor, gente. Eu quero que a miglinha... Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Não dá para mostrar. Enfim. Meu Deus. Eu quero que a miglinha fuja aqui. Eu não quero fugir. Eu estou bem atrapalhado com esse negócio de cordinhas. Ai, tio. Meu Deus. Eu sou muito perdido nisso. Gente, olha o que eu vou fazer aqui para o meu tio. Olha, olha, olha. Ela subiu de novo lá. Olha, olha. Tio, olha aqui o que eu fiz. Peguei ela de novo. Vou ficar esperando ele na porta. Tadinha dessa miglinha. Gente, estou aqui dançando, esperando o meu tio na porta. Agora sim. Tinha que prender pelo menos o minha. Tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 tchá. Eu estou andando com a miglinha. Vamos ajudar ela a fugir. Vai. Você vai? Vou ajudar ela. Jura? Que bom, tio. Vamos levar ela para a portinha. Tá bom, então, tá bom. Só para ajudar ela. Como você está vindo aqui? Oi? Está vindo aí, olha. Vem cá, vem, vem cá, vem, vem cá, vem, vem. Vai lá, miglinha, pode. Já fez a miglinha fugição. Isso que eu chamo de Ferra? Ferra Boazinha. Ferra da Maveta Boazinha. Ferra da Maveta Boazinha. Gostei dessa fera aí tio. Vamos, isso é que tem outra tela agora. Agora vamos fazer uma mais clara. né tio, eu fiquei meio perdido ali, olha mas todo mundo fugiu tio, que bom, e a última amiguininha que tava aqui, você deixou, é a amiguininha a Sofiii, 0035, Sofiii, é que eu acho que não tinha o nome né tio, aí ela colocou assim, eita vamos nesse aqui né, que eu acho que é o menos, tá, votação, 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 Ih amigo, eles quer aquele ali, mas não, a gente quer esse aqui ó tio, então eu quero esse aqui também, eu te acompanho, eu tô pulando, uhul, 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 ó, vou subir nas suas costas, não dá pra subir nesse jogo, ah, poxa vida, uhul, olha, etiqueta de nome, esse aqui é pra ser VIP tio, mas a gente não, infelizmente né, não é VIP, mas tio, vou trocar na minha marreta, pode ser? Pode, você vai ser fera da marreta? Não, eu não sei, mas eu vou trocar, escolhe aqui uma marreta que você quiser ó tio, eu quero aquela ali ó, laranja e... Ah tá, essa aqui colorida, isso, ômega rainbow, uhul, e a pedrinha, qual você quer? A pedrinha, aquela ali ó, Miami quente, ah já tá, então é essa mesmo, uhul, adorei essa marreta tio, eu gostei também, carregando, tá carregando o aeroporto, e eu vou ser fera tio, vou ser fera, você vai ser fera? Você é fera, eu quero pegar você! Eu sou, não sou, eu sou o quê? Você, você é sobrevivente! Eu sou sobrevivente? Eu também sou, então vamos hackear muitos computadores! Então vamos hackear os computadores! Computers! Ai meu Deus! Estou tensa, estou tensa, estou tensa, estou tensa, estou tensa, estou tensa, estou hackeando, estou hackeando, estou hackeando, está hackeando um monte ou você errou o hackei porque aí eu te acho, pode ser? Pode, estou hackeando, então tá, espero que não venha a fera, então ele errou o hacke ali, gente, para eu achar ele ali, ele está ali, não, Miguel, ele foi capturado, tio, o que que aconteceu? Fui pegado, mas não tem problema porque eu sou uma pessoa, calma aí, eu vou lá salvar o Miglis, depois eu vou te salvar, eu prometo, tio, eu fui esquecido ali, tudo bem, pronto, salvei a Miglis, vai que vai, vai que vai, salva o Miglis, salvei, salvei, vamos, eu estou pulando no chão, ai, fecha a porta, meu Deus, fechou, tá, tio, quando você levantar, eu vou, eu já vou estar aí para a gente terminar de hackear os... Pronto, já levantei, já levantei, já levantei, ah, é outra aqui, você não estava aqui, pensei que... Não, pegou a Miglis de novo, tio, vou lá salvar ela, vou lá salvar, porque você não pode perder os integrantes, não pode perder nenhum deles, nenhum, nenhum, meu Deus, tá, oi Miglis, vamos, 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 vai Miglis, não vai pegar aqui, vai Lu, vai Lu, não vai pegar a Miglis de novo, não acredito, meu Deus, consegui hackear um pedacinho, Nossa, vai, tio, você consegue, terminei, hackear, termina, termina, você consegue, você consegue Eu vou ser o salvador Salvador, salvador Vai o Luca, vai o Luca Não, 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 não Mais um, mais um, vou hackear Ai, consegui salvou, Miglis Vai, 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 vai Salvou, salvou Salvei Agora a fera está vindo atrás de mim E eu estou hackeando um aqui Nossa, meu Deus Eu estou hackeando Ai, vai, tio, você consegue Consegui Eu estou fugindo da fera Hackei um, hein, hackei um Hackei um Não, não acredito, não acredito Tio, vai salvar a Miglis, por favor Vou salvar a Miglis Vou salvar a Miglis Tá, tá lindo aquele negocinho azul Eu estou vendo, o negocinho azul Mas, mas aí ela me pegou, tá Aí depois você tem que vir me salvar também Ah, é? É, ela me pegou também Ai, meu Deus, vai, tio Ai, cuidado, cuidado Gente, é que meu tio está, eu não consigo expectar aqui Né, para mostrar para vocês Eu acho que eu estou posto para o outro lado, ó Tio, me salve, por favor, me salve Salvei uma miglinha, salvei uma miglinha Isso, agora me salve, por favor Eu quero congelar Você está onde? Você está onde? Você está lá em cima, né? Eu não sei onde eu estou, mas eu estou Meu Deus Ai, gente, a fera pegou meu tio Agora vamos torcer para a miglinha É, vem me salvar a miglinha, por favor Estamos errando Ai, te capturou Vem me salvar, miglinha, por favor Miglinha, olha, ela fica esperando É, ela fica Vem me salvar, miglinha, por favor Eu não quero congelar Meu Deus, vamos, miglinhas Vá, miglinhas Salve um de nós Tudo depende de você Mas eu estou vendo só a luz da fera da marreta É, eu também, eu também Ó, Sophie, ou S Ai, gente, não sei pronunciar Não, agora só sobrou S baes S baes Gente, não sei se assim se pronuncia, mas Meu Deus Só sobrou essa, miglinhas Gente, vai, miglinha, salve, por favor Eu não consigo, eu vou ser congelado Eu vou ser congelado, não Eu não quero congelar Não me congele Tio, está todo mundo congelando Só tem um miglinho ou miglinha para fora Ó, ó, vou me congelar Ai, meu Deus, eu não quero congelar Congelou Não, vou tirar uma foto de eu sendo congelado Tio, olha que triste essa cena Olha que triste Congelei, fiquei azul Eu também, eu estou parecendo um Smurf É verdade Tio, todo mundo foi capturado Todo mundo virou, foi congelado Elsa Lá para o filme do Frozen, né, tio? Poxa vida, eu fiquei igual a Elsa É, eu também fiquei igual a Ana, sabe? Que congelou lá naquela cena Meu Deus do céu Adorei jogar lua Eu adorei, gente Vocês querem mais vídeos de ferro da marrota E mais vídeos com o meu tio? Então deixem muitos likes E se inscrevam no canal Se ainda não forem inscritos E lá no canal do meu tio também, viu, gente? É isso aí Um super beijo Super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Fui